Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente! Família! Cá estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft... Junto com ele que tá ali em cima, ó. Iago Banda. Olha eu aqui! Olha lá, dá um zoom de tu. Olha lá, ele tá de Alex. E como que funciona o vídeo de hoje? Então, família, é o vídeo dos lasers, né, que todo mundo gosta, né, mano? Ah, papai. Então, galera, já faz o seguinte, dá aquele tapa no gostei, aquele solto no joinha e vem curtir a felicidade com a nós, papai. Porque lá na frente, quem espera a gente é o boizão bravo, tá entendendo, né, não? O boibão, o boibão, o boibão. O boibão? Vai, vai, galera, deixa o gostei aí, Iagão, inicia pra nós. Vamos lá. Então, Pocão, a gente já fez esse puzzle aqui lá nos vídeos passados, galera. Quem não assistiu, assiste lá. Então, é o seguinte, Pocão, onde que eu vou indo, tem pressuriplex aqui em cima pra ir podendo abrindo. Vai, você tem que ir me guiando, você sabe, né? Então, mano... Ah, eu acho que é pra cá, Pocão. Deixa eu ver. Tô te seguindo, tô te seguindo. Vem, segue, segue, segue. Ixi, acho que aqui não tem a linha aqui não tem. Não, aqui não tem saída, Iagão. Bota, 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 bota. Ah, acho que eu peguei a manha, peguei a manha, Pocão. Ó, peraí. Iagão é lento. Ó, vem, 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 vem. Tô indo. Vem, vem, eu acho que é pra cá, Pocito. Ae, boa, abriu outro. Avião do Norte. Ó, vê aqui, Pocão, vê se vai. Ae, ae, boa. Ixi, agora tem alguma coisa pra quebrar aí? É... Ah, não, não. Ei, Pocão, aqui tem um vidro, mano. Aqui, ó, tá aqui, ó. Não quebra, mano. Já quebrou, Iagão? Não, mas tem um vidro aqui em cima pra mim agora. Agora é eu que tô... Agora é eu que tô encurralado aqui, mano. Ó, aqui pra cá não tem saída. Não tem. Volta aqui, volta. Tô indo, tô indo. Eu vou ficar com... Peraí, eu vou ficar com torcicólico de ficar olhando assim pro alto. Vem tranquilo, vem, ó. Abre aqui de novo. Ae, papai. Tá, Pocito... Vem, vem por aqui. Ai, boa. Ah, papai do céu. Mano, aqui não tem nada, Pocão. Vorta, volta, volta. Ó, vem aqui. Passei, ae. Passou. Vem reto, vem reto, vem reto. Boa, boa, boa. Que dão, Pocão, mano. O negócio que eu vi... Ele tá aqui, ó. Vê se aparece alguma coisa aí. Quem aparece aí, Pocão? Vê se quebra alguma coisa. Quebrou, quebrou? Não, quebrou... Peraí, não. Só que não consigo ver o que quebrou, não. Mil milhão de anos depois... Vai, Iagão, bora. Vem, vem, Pocinho. Vem, vem. Que tamo chegando. Não, tá no lugar errado. Pra cá, vem. É o único lugar que tem pra andar, ó. Vem, vem, vem. Vem, tranquilo. Ó, vem, ó. Só ir reto agora, Pocão. Acho que é só ir reto agora. Ah, papai. Respeita aqui minha história. Tchau. Mano, eu odeio essa parte de labirinto, mano. Sai fora. O labirinto é muito difícil, né? Requer muito dos nossos neurônios. Ó, complete. Agora estamos no final, Iagão. No final desse mapa maravilhado, Anderson. Caramba, hein. Será que vai ser difícil? É, com certeza, viu? Eita... Tem esse bagulho da tela aqui, ó. Ah, 99, 99, 99. Ixi. Hacking progress? Ih, Pocão. 100%. Vamos ver, vamos ver. Tá aí agora. Finality. Ha, 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 ha. Ó. E aí, papai. Só tá a nuance. Quem tá falando? Ah, não. Agora é meu turno de fazer as escolhas de level. Ih, agora é o cara que fez o mapa que vai escolher os levels. Ixi. O que é isso? Meu papai. Nada aqui. Clica aqui. Ó, já encontrei uma pista, hein, pouquinho. Beleza, tô aqui. Tá, vou ver. Ó, tem um... Você tá vendo que tem buraco aqui? Será que não tem nenhum botão nesses buracos? Não sei. Não sei, Iagão. Ó, tem um buraco aqui. Não. Pisa no amarelo ali. Pisa no amarelo ali. To me, to. Deixa eu ver. Wrong. Caminho errado. Ai, ai. Uh. Não é a Getch. É, é... Eu não consigo passar pra cá. Eu tenho que pisar, né? Ó, vem. Deixa eu ver isso daqui. O que acontece? Ah, tá. Vem. Vem, aí. Ah, não é só isso? Ah, não acredito. Não, não, peraí. Tem um botão aqui, ó. Eu vou querer apertar... Ai, caí, meu pai. Caramba, é verdade, cara. A gente ia ser trollado. Ai, caramba. Vai, Iagão. Não, Iagão. Você caiu de novo, mano. Caiu. Foi sem querer. Foi sem querer querendo. Ó, vai lá, vai lá. Mano, Iagão é mole, velho. Rasga. Como sou mole? Vai, vem. Aí. Foi. Boa. Vamos lá. Ó, vou ficar aqui. Se você cair, você já nem não tapa. Ah, tem um botão ali, é verdade. É. Não é aqui, não. Ele me levou num míssel. Não é. Ai. Vai pra lua agora. Ih, Iagão, dá pra subir. Tem que subir. É, mano. Iagão, pisa na amarela aí. Pisa na amarela aí. Mas, Iagão, e se a gente entrar aqui na cabine? O que acontece? Não sei, mano. Não sei. Só deixa eu ver aqui. Peraí. Sobe, 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 sobe. Não. Nossa, aqui é o parkour. É o rei do parkour. Eu vou subir, eu subi pra ver. Cuidado com a cabeça, hein, mano. Aí, papai, respeita a minha história aqui, ó. Pulou. Tá, daqui não vai pra lugar nenhum. Ih. Peraí, 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 peraí. Será que o verde, será que o verde sobe aí, Pocão? Não, não, não. Impossible, impossible. Ué. Ué. Tem alguma coisa pra subir aí. Tem uns pixel art lá do outro lado. Iagão, acho que tem que pisar ali mesmo, papai. Vamos, vamos, pisa aqui no negócio aqui. Amarelo. Mentira que é só isso, mano. Ué, fechou a gente. Nossa, tá trollhante. O que que ele tá falando? Teste, teste, ultra hardcore level. Ele falou, nossa, ele falou que é o ultra hardcore. Ah, tá. É o mesmo nível, só que ultra hardcore. Pisa aí no amarelo aí, Iagão. Pisante. Ixi. Vai. Ué. Tá, pisa no amarelinho aí, do lado. Provavelmente vai abrir aqui. Ah, ó. Tá muito bem. Tá muito easy esse laser aqui, Iagão. Ó, clicou aqui. Não aconteceu nada, vários nada. Vários nada, papai. Ok, ó. Já pisei aqui. Eu acho que esse mapa, ele vai atualizando, Iagão, pelo que eu tô entendendo. Pisa ali logo. Ó, abriu ali, hein, Pocão. Aí, ó. Congratulation de um... É, é, era isso? Uai, mas que... Nossa, tem mais, mano. Capítulo 7, cara. Ah, agora é o capítulo 7? Agora é o capítulo 7. Não, acabou. Não, feito por... Ué. Mas tinha mais... Não é possível que já acabou aqui? Acabou, papai? Ah, não. Tá falando que tem mais um. Ah, tem o level secreto, Iagão. Tem que ter, né, mano. Tem o secret level. Pocão. Ei. Ah, e agora? Olha a chuva, mano. Olha a chuva. Nossa, deixa eu abaixar isso aqui. Que barulhão. Nossa, baixei tudo, mano. Tá chovendo. Tá aí, aí. Agora nós temos que ter o controle? Como assim? Não tô entendendo. Black lasers. Agora tá falando que nós temos que ter o controle, Pocão. Dos lasers aqui. Vai sair laser aqui, ó. Da lã preta. Será? Será? Olha, ele tá falando ainda. Aqui tá falando que nós não podemos... Aqui nós não podemos ser capturados. Tá, mas... É, tá. E aí? E... Coloquei difícil. Coloquei difícil. Very, very. E que a gente é estúpido. É o que ele falou. É ele. Ó, respeita nós. Respeita minha história. Cadê, mano? Mas tá falando demais, cara. Quero é play. Let's play, mano. Vai, mano. Ó. Ei. Ai, o cara não para de falar, mano. To remember. Tonight. Right. Remember. Que no server. You let open. Security system. Nossa, a gente tá falando que agora nós temos que desabilitar o sistema de segurança. Ixi. Tá, e como que eu desabilito isso, papai? Nossa, isso aqui virou uma história, Pocão. Me conta aí. Isso aqui, mano. Então, mano. Aqui tá falando que nós não podemos completar. Que nós somos meio ruinsinhos, mano. Deixa eu ver. Agora. Acho que vai, hein, Pocão. Agora ele tá falando pra... No make. Sorry you listen. Ó. Aí, Pocão. Agora vai, agora vai. Ó. Aqui tá falando que é pra ver o que está abaixo do negócio verde. Ué. Nós precisamos subir nisso? Tá. E aí? Então liga aí. Liga aí. Ó. Tá falando botão de emergência, Pocão. Onde tá o botão? Tem botão aqui não, mano. Tá arrastando. Tá vendo algum botão, Iago? Não, mano. Aqui tá falando que nós precisamos... Proteger o botão, mano. Acho que o botão é esse negócio aí grandão que tá aí na frente. Ó. 50 segundos. Ó. Vai começar então, mano. Ó. Nossa. Aqui tá falando que nós temos que transferir o puzzle. Que é o quebra-cabeça. Em... Em 50 segundos. Tá. Eu quero saber como que funciona primeiro. Ó. Aqui tá falando que nós não podemos ser atingidos pela Soul Sand. Alguma coisa roxa. E vai começar, hein, Pocão. Tem, Pocão. Tem, Pocão. Nós não podemos... Ó. O negócio roxo. E agora? Que isso? Tá. A Soul Sand tá ali, ó. Aqui. Aqui, ó. Pocão. Vem, ó. Tem um parkour, mano. Tem... Tem bloco invisível. Tem bloco invisível. Cadê o bloco invisível aqui? Aqui, ó. Tô... Papai do céu. Ai, papai. Aonde? Tem bloco invisível? Mano! Caramba, velho. Cadê? Ah, não. Achei aqui. Aqui? Ah, não, mano. Perdi. Ah, não. Tá de sacanagem comigo. Subi aqui. Nice, nice. Tá aí agora. Aqui. Tá. Nossa, Pocão. Eu não enxergo, mano. Eu já subi. Ah, não! Acabou! Mano, é muito difícil, velho. Ó. Nossa, mudou, Pocão. Acho que esse aqui é em conjunto. Esse aqui é em conjunto. Vai. E aí? Tem que... Liga o azul, liga o azul. Tá, mano. É verdade. Tem que ligar o azul. Cadê? Apertei, apertei, apertei. Nossa! Aê, aê, aê. Corre, Pocão. Tô indo pro amarelo. Vem, 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 vem. Vem, amarelo, amarelo. Boa! Conseguimos! Ó, ó! Ligou o laser! Cê tá dormindo! Ah, vê mais, mano. Não é possível. E agora, e agora, Pocão? E agora, e agora? Aí, ó. Nossa! Não consigo, não consigo. Laranja aqui, Iago! Não consigo passar aqui, Poquinho. Aqui, ó. Não consigo. Fala que eu desabilito aí, ó. Pronto. Desabilita, desabilita. Desabilita pra mim ver. Ó, então. Eu não consigo subir. Não consigo subir. Ferrou, mano. Tem mais nada embaixo? Não tem mais nada embaixo? Tem não, Iago. Aqui, ó. Aqui, Iago, ó. Aí, aí, Poquinho. Aí, ó. Vai, vai. Sobe, sobe. Amarelo? Eu preciso agora desse amarelo aqui, mano. Não, esse amarelo é você que habilita. Pera aí. Tá do seu lado aí. Ó, aperta o laranja. Tem um negócio aqui, laranja, que tá... Aí, foi, foi, foi. Nice. Aperta de novo? Aperta de novo. Mano, tem que pensar no negócio. Os caras estão ajudando, tio. Ixi. Outro pocão, ó. Tudo que vocês... Já morreu. Pisa na Soul Sand. Nossa, não pode pisar na Soul Sand. Pena. Vai, vai, vai. Corre. Ah, esse aqui a gente já foi. Esse aqui a gente já foi. Tô sabendo, tô sabendo. Pisa na Azul. Tô tentando. Vai, vai, vai. Ui. Amarelinho, amarelinho. Vem, vem, Poquinho. Vem, vem, vem. Aê, papai, respeita aqui a história. Ué, o que que tá acontecendo? Tá soltando um laser lá, ó. Tá soltando... Ó. Mas quanto será que a gente vai precisar, pocão? Ixi. Moiou, moiou, moiou. Corre, corre, corre. Amarelo, amarelo. Nice, nice. Nice, amarelo. Segura, segura, segura. Pode ir, pode ir. Pode ir pra onde? Andante, andante. Não dá, é Soul Sand ali. Não tem amarelo? Não. Vai agora, vou sair no parkour. Ali eu não chego, pocão. Peraí, peraí, ó. Não chegou. Ó. Tenho? Conseguiu? Não consigo. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra clicar. Clica. Aperta o amarelo, ó. Mas qual? Azul, vermelho ou verde? Esse primeiro. Esse primeiro amarelo. O vermelho. Vermelho. Ai, papai. Segura, segura, segura. Ai, vou acabar, pocão. Sete, seis, cinco... O Iago é ruim demais, véi. Não tem nada aqui, pocão. Tô titando. Não tem nada aqui, pocão. Ih, não, mano. Mano, galera, eu vou fazer o seguinte. O que vocês acham da gente terminar esse mapa em live? Então faz o seguinte. Deixa aquele gostei. Comenta aqui embaixo. Queremos live. E daí eu consigo mandar um salve pra todo mundo interagir em tempo real com vocês. Né, Iagão? É verdade. Vamos tranquilo. Então é isso, família. Um beijo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.